Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, dou início à centésima, oitagésima, sexta reunião ordinária da congregação. Hoje, dia 19 de outubro de 2016. Os senhores receberam a ata da centésima, oitagésima, quinta. Eu consulto se há correções a fazer. Os favoráveis à aprovação da ata da centésima, oitagésima, quinta, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Eu vou antecipar. Nós temos aqui uma apresentação, que vai ser uma apresentação virtual. A distância do sistema de estágio probatório que o DGRH se propõe a fazer. Vou ver com o Felipe se está tudo em ordem. A apresentação vai ser projetada só para que a gente antecipe, porque tem alguém lá em Campinas para fazê-la. Então, nós estamos aqui com... Eu sou a Silviane, da Diretoria de Processos da Informática. Estamos com a Sueli, também, da Diretoria da ADAP. E o André, também, da Diretoria da Informática. E a nossa ideia... Então, a nossa ideia é fazer a mesma apresentação que nós fizemos no dia aqui. E, se necessário, vocês podem nos fazer alguma pergunta e a gente vai estar aqui à disposição para ir conversando com vocês. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Aqui, quem está falando a Silviane, sou da Diretoria docente. Vou tentar ajudar um pouquinho na compreensão do estágio probatório. O estágio probatório, a legislação está vindo para regularizar o artigo 41 da Constituição, que já existe há muito tempo, já era aplicado anteriormente, mas não tinha nenhuma legislação dentro da universidade que falasse sobre o probatório docente. Então, esse estágio probatório está vindo para regularizar esse artigo da Constituição. O estágio probatório contempla todos os docentes nomeados na parte permanente do quadro de vagas da universidade. Os docentes que já pertenciam à parte suplementar e que agora foram nomeados na parte permanente não farão o estágio probatório, os que pertencem à parte especial e estão vindo para a parte permanente, esses serão obrigados a fazer o estágio probatório docente. Como eu estou vendo a visualização da apresentação, eu não sei se a coisa está andando normalmente ou não, então eu vou continuar aqui falando. A instrução normativa 3 de 2016 vai orientar e vai estabelecer os procedimentos que cada unidade deve fazer de acordo com o estágio probatório. O estágio probatório vai caberá a cada diretor da unidade constituir uma SEAD para fazer a avaliação de desempenho. Essa SEAD vai ser contemplada como presidente, que obrigatoriamente tem que ser o chefe do departamento. Se não for possível ser o chefe de departamento, seja porque ele também está em estágio probatório ou por outro motivo, ele deverá indicar um presidente, sobretudo, e deverá justificar o porquê dessa indicação. Depois haverá a indicação dos membros, no máximo pode ser, no mínimo, 3 docentes, e, no máximo, 5 docentes para contemplar a Constituição da SEAD, da Comissão de Avaliação. A Constituição da Comissão, ela deverá ocorrer num prazo, no máximo, de 30 dias. Os membros da SEAD podem ser docentes de qualquer carreira, tanto da carreira MA, MS, desde que tenha afinidade com a carreira MS, que, caso o departamento não tenha docentes suficientes para compor uma SEAD, você pode convidar docentes de outros departamentos ou de outra unidade, mesmo que seja de outra carreira, para constituir a SEAD. Existe um documento que a gente tem a nomenclatura de declaração de ausência de conflitos, de interesses, que deverá, obrigatoriamente, ser preenchido e assinado, onde os membros da SEAD digam ali, tem ali todo um item que diz que ele não é cônjuge, que ele não tem parentesco, que ele não é coordenador, que ele não é orientador, co-orientador. Então, vai ter toda uma documentação e não poderá participar dessa SEAD. Na SEAD não poderá pertencer os docentes da parte especial, nem os docentes que estão admitidos em caráter emergencial, nem o que a gente chama de extra-quadro, ou seja, um comissionado, um bolsista, um pesquisador colaborador, um professor colaborador. Esse pessoal não pode participar dessa comissão. O sistema vai acompanhar todo o tempo do estágio, que são três anos de efetivo exercício. Na legislação, na resolução, tem uma lista de afastamentos que suspendem a contagem do estágio probatório. O sistema vai contemplar isso, vai fazer a contagem da admissão, subtraindo todos os afastamentos existentes do docente, contemplados na resolução, para poder calcular o prazo do 12º mês e do 30º mês de efetivo exercício. E a cada avaliação, os membros da SEAD vão assinar as avaliações, todas as avaliações que são feitas, e acompanhar essas avaliações. Agora a Silviane vai passar para vocês como funciona o sistema. Boa tarde de novo, pessoal. Então, a primeira etapa é o cadastro da SEAD. E o cadastro, os perfis do diretor e do RH terão acesso para fazer essa ação. Eles deverão, então, cadastrar os membros e, se houver, cadastrar os critérios adicionais. Aqui nós temos as telas, então, essa é a tela para colocar a matrícula e a senha de acesso no perfil do diretor, por exemplo. Em seguida, ao clicar no menu probatório docente, cadastro SEAD, o sistema irá exibir a lista com todos os docentes da unidade que precisam ter as suas SEADs cadastradas. Nessa listagem, vocês podem ver que exibe o mês de efetivo exercício de cada docente em probatório, a data de início, né? E aqui, se houver já o cadastro da SEAD, a composição da SEAD e o dia e a hora que foi cadastrada. Essa é a tela, então, que o sistema vai exibir para que vocês façam um cadastro. Então, aqui, vocês vão poder colocar o membro e vão poder indicar, então, se esse membro é um presidente, chefe de departamento ou se ele é um presidente indicado por indisponibilidade do chefe de departamento, então, foi necessária a indicação de um outro presidente da SEAD e se é um membro regular. Caso seja um chefe, um presidente indicado, será necessário colocar a justificativa aqui nesse campo. E, se for necessário fazer a alteração da SEAD, a justificativa aqui nesse outro campo. À medida que vocês forem cadastrando, o sistema vai exibindo aqui a composição da SEAD. Então, vejam aqui nesse exemplo nosso, a gente já tem um presidente, chefe de departamento cadastrado e um membro regular. Havendo a necessidade, é possível aqui excluir e fazer um novo cadastro. E, ao colocar os três membros, de três a cinco membros necessários, é possível concluir aqui e essa SEAD estará formada no sistema. O próximo passo é o upload do plano de trabalho. Para isso, então, o RH ou o presidente da SEAD terão acesso para cadastrar ou alterar o plano de trabalho. E o docente avaliado poderá também inserir arquivos relacionados ao seu desempenho, ao seu plano de trabalho. Então, vamos às telas do sistema. Então, no menu probatório docente, SEAD, pendências SEAD, agora já com o perfil de RH ou como presidente da SEAD, o sistema vai exibir aqui para vocês pendência, cadastrar plano de trabalho. Ao clicar aqui no visualizar probatório, o sistema vai exibir para vocês essa ficha do probatório. Então, vejam que aqui vocês vão ter o nome do docente, todos os dados dele, a função, o contato, a unidade, a data de início do probatório, meses de efetivo exercício e dias de afastamento. Então, todo o histórico de afastamento e a contagem está listado aqui, afastamentos. Os critérios de avaliação, caso tivéssemos aqui critérios adicionais, estariam incluídos aqui nessa caixa. O histórico de SEADs e aqui a avaliação. Para fazer o upload do plano de trabalho, é aqui embaixo. Ao clicar em cadastrar plano de trabalho, o sistema vai exibir essa tela, onde vocês vão poder escolher um arquivo. Ao escolher o arquivo, clicar em cadastrar plano de trabalho e ele já estará incluído no sistema. No perfil do docente avaliado, do docente probatório, ele poderá fazer uploads de arquivos relacionados ao seu desempenho, ao seu plano de trabalho. Então, ele deverá entrar também no sistema, em probatório, upload de arquivos. O sistema vai exibir também essa mesma caixinha, onde ele pode escolher um arquivo e subir para o sistema. Bom, feito isso, o próximo passo seria já a primeira avaliação obrigatória. Na primeira avaliação obrigatória, nós temos, então, a seguinte sequência. O presidente da SEAD vai realizar a avaliação. Em seguida, o docente avaliado vai registrar no sistema a ciência, podendo incluir um parecer. E o diretor vai registrar ciência ao final. Então, aqui também, no perfil do presidente da SEAD, em probatório docente, SEAD pendências, o sistema vai exibir para vocês as avaliações abertas e, ao clicar aqui em visualizar a avaliação, caímos na ficha do probatório e poderemos, então, ver essa avaliação que está aberta. Então, esse é o formulário da avaliação que vai listar para vocês os campos com os critérios obrigatórios e os adicionais, se tiverem sido cadastrados. Então, nós temos produtividade, responsabilidade, dedicação e eficiência, assiduidade e pontualidade e algumas observações complementares, se houver. O resultado da avaliação, também para ser incluído. Então, os campos produtividade, responsabilidade, dedicação, assiduidade, observações. E aqui os botões. Vocês podem gravar a avaliação, simplesmente vai salvar os dados e permite recuperar depois. Concluir, e aí sim, já dá a sequência para o docente avaliado da ciência. Excluir, imprimir a avaliação, para que vocês tenham o relatório impresso mesmo, em papel, ou voltar para a ficha do probatório. Bom, feito isso, então o presidente da SEAD fez a avaliação. Na sequência, o docente avaliado receberá um e-mail e, ao acessar a sua ficha de probatório, poderá clicar ali em opções e incluir, visualizar aqui o resultado da sua avaliação, os comentários em relação a cada um dos critérios, dar ciência na sua avaliação e incluir um parecer se desejar. Ali ele pode concluir ou voltar. Agora, no perfil do diretor, então, o presidente da SEAD fez a avaliação, na sequência, o docente avaliado deu a ciência. O próximo passo é o diretor da unidade também dar ciência na avaliação. Então, através do menu probatório docente, relatórios, pendências da direção. Ele irá visualizar aqui as avaliações que precisam da ciência da direção. Então, essa avaliação já foi finalizada pela SEAD e precisa da ciência. E aqui ele poderá ver, então, que essa avaliação está com o resultado aprovado. Aqui ele visualiza os comentários. A ciência do docente avaliado e o seu parecer, se houver. E ele poderá dar ciência em concluir, imprimir ou voltar para a ficha do probatório. Bom, na última avaliação, nós teremos a mesma sequência anterior. O presidente da SEAD faz a avaliação, o docente avaliado coloca a ciência, o diretor também dá a ciência, mas na última avaliação, nós temos o encaminhamento para a congregação, o perfil da congregação que poderá registrar o parecer dessa avaliação e o perfil da DAP para registrar a data de publicação. Então, vejam aqui no perfil da congregação, probatório docente, relatórios, pendências da congregação da unidade. A congregação, então, poderá visualizar todos os resultados anteriores e, aqui, colocar o seu resultado. Se a conclusão é para desligar ou para manter a congregação. E aqui, o parecer da congregação. Na sequência, poderá registrar o parecer, imprimir ou voltar para a ficha do probatório. Nos casos de exoneração, a defesa e o recurso do docente avaliado devem tramitar no papel. A SEAD tem que apresentar um relatório conclusivo para a congregação e a gente manter os históricos no sistema do parecer da congregação e da data de publicação do resultado final. Em relação aos acessos, nós temos os acessos do diretor, diretor associado e ATU. São automáticos e não precisam de OS, eles já estão disponíveis já em cada um desses perfis. Os docentes, os acessos são liberados automaticamente também para aqueles docentes que estão em probatório. Para os RHs, nós já temos um cadastro prévio, mas caso algum RH precise de algum acesso adicional, pode nos pedir via OS. E a congregação e a SEAD também é automático. A SEAD, assim que é cadastrada, já é liberada. E a congregação também já é pelo cadastro nosso de congregação. Em relação à senha, é a mesma senha que nós utilizamos para os outros sistemas abertos da DGRH, mas caso o usuário tenha esquecido, é possível criar ou lembrar senha. O sistema vai exibir esse formulário e ao preencher com a sua matrícula, e-mail, CPF e nascimento, o sistema vai mandar um e-mail com a nova senha para o e-mail institucional. Em relação ao cronograma do projeto, nós colocamos uma primeira versão do sistema no ar no dia 3 de outubro, que contempla essa primeira fase dos cadastros. e fizemos também uma série de oficinas de treinamentos aqui na informática da DGRH para auxiliar os usuários na utilização do sistema. E o nosso próximo passo é no dia 1º de dezembro, colocarmos a versão final do sistema com as funcionalidades de avaliação dos controles de prazos e das melhorias que nós identificamos durante a apresentação do sistema, de implantação, e nas oficinas também. Então, já temos, além da avaliação e dos controles, algumas melhorias para serem colocadas nessa versão final. Bom, em relação ao sistema, eu acho que nós fizemos um overview geral para vocês. E acho que agora ficamos abertos aí para perguntas, se vocês tiverem. Obrigado. 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 Bom, então, nós nos despedimos, então, e permanecemos à disposição em qualquer necessidade. Eu gostaria de saber se os docentes que estão em andamento já, estão tramitando no sistema de papel, ou vai ter que passar para o sistema online? Por favor. Vai depender muito em que situação que está... Só um minuto. Estão me ouvindo? Sim. Vai depender em que situação que a avaliação está. Se ela estiver quase finalizando o décimo segundo, chegando próximo décimo segundo mês, ou do trigésimo mês, eu oriento que termine tudo no papel, via processo de vida, e encaminhe para a gente em processo de vida. Se tiver ainda muito tempo para finalizar, seja a primeira ou a segunda, que já se faça tudo via sistema. Então, se o docente entregou, por exemplo, o primeiro relatório, então não precisa mais, continua no papel. Já finalizou a primeira avaliação, tudo no processo, e agora você vai partir para a segunda avaliação, você vai alimentar o sistema com a SEAD, com os relatórios, com o plano de atividades, com tudo que você vai avaliar o docente, e fará a segunda avaliação no sistema. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de saber, semelhante à pergunta feita, no meu caso, está faltando pouco tempo para fazer a segunda avaliação dos 30 meses. Aí, pode continuar tramitando no papel? O quanto é esse pouco tempo? Eu vou entregar em janeiro. Vai finalizar o trigésimo mês em janeiro? Isso. Então, você vai fazer no sistema. No sistema. Na verdade, eu não tenho certeza se é dezembro ou é janeiro. No sistema, porque em dezembro já está, em novembro, já está com todas as SEADs cadastradas, e em dezembro já está o sistema funcionando normalmente. Então, a sua segunda avaliação será via sistema. Obrigada. Obrigada. De nada, ficamos à disposição. Qualquer dúvida, o pessoal do RH tem contato com a gente diretamente, a gente fica à disposição. Muito obrigada e boa tarde para vocês. Essa apresentação do DGRH completa o relatório de atividades, que foi apresentado aqui. Então, todos esses relatórios de agora em diante, tudo online. Inclusive, o relatório antigo, o relatório trienal de atividades dos docentes. Eu gostaria de continuar a apresentação que eu comecei na reunião do dia 14 de setembro, que diz respeito às obras e à administração de uma maneira geral. acho que é importante que todos conheçam o que acontece aqui no prédio da FOP. é bastante breve, é só um complemento daquela reunião do dia 14 de setembro, para que não fique muito extensa a apresentação. Então, essa segunda parte, eu gostaria de mostrar algumas coisas que foram feitas. Por exemplo, a sinalização nova, tanto no chão, quanto na parede, com a legenda, para direcionamento dos pacientes. Não está totalmente pronto ainda, mas já, pelo menos, orienta bastante aqueles que chegam aqui na FOP. É uma sinalização, inclusive, um pouco mais completa do que havia anteriormente. Agora, com indicação para plantão de emergência, radiologia, odontopediatria, para clínica de especialização, cirurgia. Isso aqui foi uma obra no biotério da FOP. Para quem não conhece o biotério, e que não frequenta lá todos os dias, é interessante saber, foi uma solicitação feita pela comissão do biotério, uma divisão, mais uma sala, já está pronta. A gente tem um prédio com muitos vidros, e esses vidros vivem quebrando. É uma ave, é uma ventania, por exemplo, aquela porta da dentística, no intervalo de um mês, dois vidros quebraram. Nós vamos trocar aquela porta, não dá mais para ficar a mesma porta. Fizemos um pregão e compramos os vidros por metro quadrado. Foi a solução. Ao invés de ficar chamando o vidraceiro e pagando vidro por vidro, nós compramos aproximadamente 32 metros quadrados. O vidraceiro é chamado aqui, ele vai repondo e vai descontando desse saldo de vidro. Trocamos vários vidros. Biblioteca. Lá não tinha um guarda-corpo, agora tem. Foi inclusive orientação segurança do trabalho. Era perigoso realmente. Ficou muito harmônico e agora muito mais seguro. Porta da clínica. Essa porta, como todo mundo sabe, quem frequenta a clínica, é a porta que talvez mais funcione aqui dentro da faculdade. É uma abre-fecha constante. Ela já deteriorada com a idade do prédio, colocamos uma porta nova que está suportando bem. É uma porta parecida com essa que vai lá para o corredor da dentística. Esse terreno, não sei se vocês conhecem, ele fica atrás da manutenção. É um terreno que pertence à FOPE, que geralmente fica com muito entulho de resto, de poda, de árvores que são cortadas, eram depositados lá. E tinha, inclusive, entulho da EEP, que foi depositado lá há um tempo atrás e ali ficou. Então, o terreno apresentava-se desse jeito e, no final, ele é um terreno que impressiona pelo tamanho. O que é, quando está limpo, realmente é um espaço que um dia poderá ser ocupado. Aqui também acho que quem não estaciona, no estacionamento dos professores e funcionários, talvez não tenha visto essa obra. Isso é um tanque de 8 mil litros que ficou enterrado no canteiro, que é exatamente para captar o formol. Aqui é o laboratório de anatomia. para captar o formol, que antigamente era eliminado no meio ambiente. Esse tanque, inclusive, foi uma orientação que tivemos do Ministério Público para as ações no laboratório de anatomia. Então, esse tanque, depois, ele foi coberto, ele recebe o formol e, de tempos em tempos, um caminhão virá aqui e irá coletar esse formol para o correto descarte, que é a incineração. O tanque ficou só isso aparecendo, mas foi uma estrutura como de uma piscina. As fotos foram todas guardadas, porque o Ministério Público manda uma fiscalização aqui. Se a fiscalização chegar e só enxergar isso, não percebe o tamanho da obra que foi necessário para captar o formol. Rampa da biblioteca. Então, é uma saída de emergência e uma rampa no caso de uma evacuação e uma evacuação às pressas. Rampa ficou pronta. Apresenta-se desse jeito. Poda de árvores. Aqui, com frequência, a gente precisa chamar a empresa terceirizada, que tem caminhões preparados para o trabalho em altura, técnicos para isso, para podar as árvores, para a gente evitar acidentes, como quedas de galhos nos automóveis, como já tivemos aqui inúmeras vezes. O tótem. Esse tótem ficava na entrada principal da FOP. Aquela entrada será reformulada, o projeto está caminhando e ele precisaria sair dali. Fizemos um processo para reformá-lo e mudamos para a esquina, pegando agora o nome, odontologia Unicamp, para quem passa na Avenida Limeira, aquele de concreto tradicional, onde os alunos gostam de tirar foto. Para quem desce a Martinho Salgou ou para quem vem na outra mão da Avenida Limeira, enxerga bem que aqui é a FOP. com iluminação de LED bem mais econômica do que os holofotes que a gente tinha antes. Essa é a galeria do SEMAI, que vem lá do capim seco, do capim fino. Aqui, atrás desse prédio, é a água que abastece a região da Rua do Porto, Paulista, Pauliceia, passa tudo aqui. Ele foi desviado uma vez para construir a extensão desse prédio administrativo. Só que o SEMAI desviou para cima de onde vai ser o edifício de clínica e pré-clínica. Precisou ser desviado novamente, porque senão não poderemos construir. Então, foi uma obra grande, feita pelo SEMAI, que precisou cortar o abastecimento de água e fazer a ligação dessa tubulação que é gigantesca. Impressiona até pelo barulho que faz a água passando, o tempo que ficou em inspeção para evitar vazamento. Está pronto. Essa região que fica ali no refeitório, temos um projeto também para repaginar essa área. Então, os técnicos da engenharia civil vieram, fizeram o projeto. Só que, nesse meio tempo, a gente precisou concretar aqueles locais onde antigamente haviam árvores. Tiramos os tocos das árvores e concretamos, pelo menos, do jeito que está agora, evita-se qualquer tipo de incidente. Esse é um muro que fica dividindo a parte de manutenção do restante da FOPE. A ideia desse muro é passar todo e qualquer material e resto de construções para dentro do muro. Para que não fique vários canteiros de obras espalhados pela faculdade toda. Se vocês forem ver, saindo daqui, se for pela clínica, tem um canteiro de obra. Lá atrás, perto da fisiologia, tem mais um canteiro de obra. Perto da bioquímica, mais um. Então, é deixar tudo do muro para dentro. Está faltando um portão aqui e um portão aqui. O portão já está contratado. Eu recebi uma sugestão, vou ter um canal de comunicação, reclamação, sugestão, de alunos querendo grafitar o muro. Fazer um concurso para grafitar. Eu não respondi. Eu acho que não se aplica aqui um muro grafitado. Muro discreto, o mais discreto possível. os alunos queriam um concurso para grafitar o muro todo, porque o muro está muito cinza. Os aparelhos de ar-condicionado dos anfiteatros. Doze aparelhos da Itachi. Ontem mesmo, a maioria das pessoas aqui ficaram lá no anfiteatro dois. fica bem agradável. Inclusive, se quiser, vira uma geladeira. Está funcionando muito bem. Os aparelhos de ar-condicionado do refeitório. Refeitório era insuportável ficar lá dentro. Agora, não. Está muito agradável. Quem quiser usar o refeitório a qualquer momento, está lá com os aparelhos todos funcionando. O CA também ganhou ar-condicionado que não tinha tanto a sala de administração do CA quanto aquela sala onde tem uma mesa de sinuca. Tudo instalado. A quadra. A quadra estava com esse aspecto. Então, ao longo desse período, ela foi concretada novamente, um concreto novo e foi pintado. Então, apresenta-se desse jeito. Os alunos estão usando, gostaram bastante. Toda a iluminação é por LED. O banheiro foi reformado. Essa casa de energia, ela foi construída ano passado como se fosse um puxadinho. A Jaqueline, nossa engenheira, redesenhou, a empresa que fez a pintura, também foi contratada para adequar a arquitetura dessa casa para ficar igual ao que era originalmente. Esse é o terreno aqui na saída da clínica, que é de terra. Aí, por diplomacia e política do Bento, ele conseguiu com que parte desse asfalto que foi raspado para reforma da Avenida Limeira, que a empresa trouxesse para cá a raspa do asfalto. Melhorou bastante. Não é, obviamente, um terreno asfaltado, mas eu que passo ali todo dia para ir ao shopping caminhando, Flávio, Chico, o Márcio, o Beto, Chico Grupo, melhorou bastante. E de graça, o que foi melhor. Né, Nilson? Bom, esse aqui era o corrimão do saguão, não sei se vocês se lembram, com ferrugem nos pés. Então, nós contratamos uma empresa, um serralheiro, que veio, cortou, refez e pintamos de novo. Então, o aspecto é outro e o risco de queda inexiste agora. Estava, inclusive, com risco de cair. Você mexia, ele estava solto quase. Então, o saguão está assim. Pintamos também todo o concreto, os pilares, isso, corremos um pouco por conta da JOP. esse é o corredor da clínica de especialização. Essa caixa aqui fica ao lado da entrada do centro cirúrgico. O terreno tem muita pedra naquela região. Por conta disso, a galeria é muito baixa. Não tinha jeito de fazer manutenção ali, porque não tinha acesso, por falta de altura. Nós tivemos que abrir um acesso para a galeria. Olha a altura, é muito baixinha. Para fazer o quê? A troca dos canos de todo o corredor até o saguão. Então, os dois corredores da clínica já estão prontos e um corredor da especialização está pronto. Programação é para que, nas próximas férias, a gente faça o corredor que está faltando. Então, essa tubulação de clínica, dêem uma olhada nisso. A questão aqui é o seguinte, como é uma galeria, o que foi se fazendo no passado? Como a água não corria mais, voltava na cuspideira e não havia chance de reformar, o cano era simplesmente cortado e o esgoto caía direto na galeria. Essa galeria é de água por vial, não é galeria de esgoto. Então, o corredor da dentística e endo ainda está caindo ali. Esse corredor já está todo pronto. A tubulação nova, agora com caixinha de inspeção, permite manutenção. Então, de tempos em tempos dá para entrar lá, limpar, sem risco de obliterar. Outra coisa, todas as curvas agora são bem abertas. Antigamente eram uns cotovelos, aquele cotovelo obliterar. Como eu vi ali no Orocentro, na sexta-feira, a parte de esgoto do Orocentro está entupida. Eram cotovelos 90 graus o esgoto, obliterar tudo. Tem que trocar também. Forro dos anfiteatros. A gente tinha forro com ameanto, que é proibido. A situação era essa. Tiramos tudo. Esse é o teto original dos anfiteatros, para quem não conhece. Quando eu estudei aqui, não tinha forro. Então, só que esse teto acho que foi tinha ventilador no teto. Imagina hoje com ventilador no teto, só, sem ar. Mas, era talvez para dar acústica, mas não dava acústica, dava eco no anfiteatro. Esse forro aqui melhorou muito a acústica dos anfiteatros. Aí, o forro novo. É um forro de fibra mineral, são placas importadas, todas alemãs. ficou bem mais apresentável. Disjuntor, esse é um problema, essa troca de peças da parte elétrica. É uma sobrecarga enorme. Cada vez mais ar-condicionado, mais equipamento, freezer, menos 70, menos 80. E a parte elétrica não suporta isso. Mil amperes, esse disjuntor. Mil amperes. isso é no prédio central. Não está finalizado, lá tinha um arquivo de prontuários desde a década de 70, tudo lá guardado, na verdade, entulhado. Aí, professor Miguel, pessoal da manutenção, Décio, várias idas ao prédio central no intuito de organizar todo esse prontuário. Tem prontuário que já pode descartar, a legislação foi consultada, já expirou o prazo de necessidade de arquivo. Só que o descarte também não é um descarte comum, porque ali tem um prontuário, tem a ficha de um paciente, tem dados, alguns deles sigilosos. Não é para uma pessoa comum ficar lendo o prontuário. Então, tem que descartar corretamente. Esse aqui é o banheiro da morfologia. Banheiro, inclusive, é um problema para a gente. e está sendo novamente, o tema está em voga, porque a gente tem pouco banheiro. Temos pouco banheiro porque ao longo dos anos, alguns banheiros foram eliminados e transformados em sala por falta de espaço. Só que agora não se sabe se fecha o banheiro, se tranca, se não tranca. Mas a questão é que na morfologia os azulejos estavam todos caindo. Precisou de uma intervenção e ficou todo reformado. Rampa de acesso que não está pronta, essa rampa não permitia que um cadeirante subisse sozinho. Muito íngreme precisava sempre de ajuda. Ela foi eliminada e uma nova rampa construída agora com uma inclinação dentro da norma técnica. Falta o corrimão que já está empenhado, está em vias de instalar e depois talvez pintar para não absorver muita umidade e manchar com o tempo. Em volta da quadra plantamos grama, é uma outra apresentação. Vale a pena quem não foi lá passear por lá. Esse aqui é o Adriano que ele fez um canteiro ali do lado da diretoria, vem regar quase todo dia, ele tem um viveiro de mudas aí e ajuda nesse aspecto, tentando melhorar a qualidade do jardim. Esses são os transformadores que vieram do HC, por enquanto nós não mexemos, eles estão cobertos lá na parte de trás da faculdade. Cada gerador desse tem 500 KVA, é um motor Caterpillar de 12 cilindros, é um motor muito grande, esse equipamento é enorme, enorme. Para vocês terem uma ideia, nós temos um gerador de 450 KVA, cada um desses tem 500 KVA. E trouxemos mais um menor de 150, Mercedes, motor Mercedes. Os motores estão em ordem, já pedimos uma avaliação de amigos que temos, o motor está em ordem, porque trabalhou muito pouco tempo, um gerador não trabalha como um motor numa máquina. Agora, a parte do gerador, que é o que fica acoplado ao motor, é o que vai precisar de uma manutenção. não estamos com muita pressa, porque também não temos tanto dinheiro para reformá-los de imediato. Mas eles são nossos, estão aqui, quando a gente tiver uma sobra, poderíamos reformar um, ligar associado ao nosso e abastecer a faculdade inteira. Acabou a energia, não desliga nada. Isso é um sonho. Sinalização de todos os quadros elétricos, isso é segurança do trabalho, está tudo sinalizado agora, o que tem lá dentro. Para um técnico, ele entende isso perfeitamente. E aqui, onde era no passado um logo da FOP com pingo de ouro, com planta, a ideia foi construir algo de concreto e pintar o logo da FOP aqui, o jeito talvez mais barato, que dure mais. O pingo de ouro, nós não temos mais um jardineiro que possa ir lá e ficar acertando. A gente tem uma terceirizada que faz poda, só. Inclusive, quando poda, arranca as placas que são comemorativas das árvores. Turma 43, vem, planta uma árvore, põe uma placa, eles vêm cortar a grama, arranca a placa junto. não tem cuidado algum, então, nunca ia acertar um logo em pingo de ouro. Estamos orçando, essa pintura, a ideia é fazer o logo comemorativo dos 60 anos e deixar aqui durante todo o ano de 2017. Depois, no final de 2017, podemos pintar o nosso logo original. isso aqui é algo que foi de emergência, esse portão vai, uma hora ou outra vai sair daqui, é o portão principal, lá na cancela, onde a gente entra. É de tanto passar carro, o portão começou a sair do trilho e não abria e não fechava. Então, tem que deslocar a equipe de manutenção que às vezes está trabalhando num outro local só para fazer isso que o problema apareceu, surge do nada. Tem que fazer esse trilho de novo, concretar tudo de novo. Aproveitamos e acertamos esses bloquetes que em dois lugares tinham afundado. Uma aluna chegou até a tropeçar ali. Isso aqui nas marquises, inclusive estão trabalhando nelas. essas marquises não tinham escoamento correto de água. Elas acumulavam água e o risco é que com esse peso de água ela ceda a um determinado momento. Não sei se vocês percebem, quando chove, tem marquise que fica pingando água lá alguns dias, porque formou uma piscina em cima. É muito peso. Então, o que fizemos? Uma drenagem nova e só mostrar aqui, depois vai chegar lá. Então, estamos impermeabilizando todas elas. Tem três que vão demorar um pouquinho mais, que alguém, algum técnico, instalou uma máquina de split em cima da marquise. Nós vamos ter que tirar o split de lá, fazer impermeabilização e instalar o split em outro lugar. Isso aqui foi só o que fizemos? Lâmpadas queimadas. Em todo o campus, a gente tinha inúmeras lâmpadas, 30 lâmpadas queimadas. Contratamos uma plataforma dessa e os nossos técnicos ficaram nesse equipamento trocando as lâmpadas até repor todas. Inclusive, já tem duas que queimaram depois disso. estava muito escuro aqui à noite, muita lâmpada queimada. Pintura dos corredores, anatomia, morfologia, microscopia eletrônica, eu passei por lá ontem, acho que já terminaram. Tinha porta que tinha mudado de lugar, batente que tinha sido reinstalado, então estava tudo na cor do cimento, massa plástica, agora está pintadinho. A pintura vai caminhando, conforme a gente vai tendo tempo para o pessoal técnico, eles vão pintando e a ideia é pintar todos os corredores. E a instalação de 17 aparelhos no prédio administrativo. Os aparelhos já estão aí, ainda falta uma parte elétrica, faltam cinco chegaram, ainda não chegaram, mas em breve teremos esses aparelhos ligados e aí sim uma programação de mudança e ocupação para esse prédio. Aqui a impermeabilização que eu queria mostrar. Essas marquises vão ficar protegidas, além do escoamento, impermeabilizadas. Elas são de concreto, se não tiver impermeabilização, expõe o ferro, um momento pode cair. Era isso aí, é importante que todos conheçam a FOP. Tem bastante coisa para fazer ainda, muita coisa mesmo, e na medida das possibilidades nós vamos fazendo. Certo? Obrigado. 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 Então, prosseguindo com a reunião, gostaria primeiramente de ler as justificativas de ausência. Luiz Franceschini Júnior, está no Congresso no Uruguai. Gisele Marque Baron, atividades na clínica de graduação. Matheus Lima de Oliveira, está em afastamento no exterior. Valentim Ricardo Barão, atividades na clínica de graduação. Fernanda Pascon, motivo de saúde. Alexander Sversuth, na clínica de graduação. Também fazer alguns comunicados do RH para o período de 14 de nove a 19 de dez. No dia 16 do nove, uma nomeação, professora Luciana Asprino, nomeada como professora doutora na parte permanente, provida no cargo de professor, livre docente do departamento de diagnóstico oral. Tivemos Tivemos uma transferência no dia 14 do nove, o Rinaldo Aparecido Norato, que estava no prédio central, foi transferido para a reitoria programa universidade. Não houve admissões, exonerações, aposentadorias. comunicar também no dia 14 do nove, o falecimento do senhor Antônio Narvaes, pai da servidora aposentada Eliane Aparecida Orsini Narvaes e tio do funcionário Gustavo Narvaes. Consulto os membros da congregação para que possamos apresentar uma manifestação de pesar e votos de condolências. Consultada, apresentaremos. Temos ainda inscritos no expediente professora Cíntia e professora Enilson. Na ordem, professora Cíntia. Boa tarde a todos. Gostaria apenas de relembrá-los que estamos no último ano do quadriênio de avaliação da CAPES, que é de 2013 a 2016. Assim, gostaria de sensibilizar todos os docentes para que atualizem seus currículos que são usados pelos coordenadores para colocar as informações no relatório. Além disso, que também enviem todas as informações solicitadas pelos coordenadores para que eles possam incluir no relatório. Muitas informações não são possíveis de serem colocadas no currículo LATES e, por isso, devem ser informadas diretamente aos coordenadores. Então, desta forma, gostaria de sensibilizá-los para que nos ajudem nesse processo. Muito obrigada. Obrigado, professora Cíntia. Professor Enilson. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um comentário sobre as atividades realizadas durante o dia de avaliação de curso ontem e deixar uma sugestão. Eu achei que foi extremamente importante e interessante aquele treinamento realizado com o professor Eduardo Dias de Andrade e nós observamos uma adesão muito maciça de todos que ali estavam para realmente fazer esse treinamento de ressuscitamento cardio-respiratório. E, se tratando de uma faculdade que tem essa atividade clínica diária e tendo por base as universidades no exterior onde isso é obrigatório, eu gostaria de deixar aqui a sugestão para que nós aprovássemos como sendo obrigatório pelo menos uma vez ao ano que fosse refeito essa atividade, fosse refeita essa atividade, mas que fosse isso algo obrigatório e regular e constante na FOP. Eu acho que nós temos no nosso quadro de docentes o professor Eduardo, o professor Grô, a professora Volpato, que lá estavam e foi de altíssimo nível quem lá esteve realmente viu como foi uma atividade inclusive prazerosa, interessante para todos que lá estavam. Então, gostaria de deixar essa sugestão para que isso se tornasse regular, obrigatório e permanente. E aproveito também, nesse momento foi dada a notícia que o professor Eduardo talvez se aposente, se afaste, se aposente. eu gostaria de solicitar à congregação essa possibilidade de fazer uma manifestação ao professor Eduardo. Eu acho que é uma pessoa que se sobressai no nosso quadro docente pela didática, pela dedicação a essa área, pelos serviços prestados à FOP e à comunidade odontológica em geral. Então, eu acho que o professor Eduardo merece essa manifestação da FOP em relação a isso, em agradecimento e um convite para que ele continue conosco, pelo menos nesses momentos, nessas atividades. E, bom, esse seria um dos pontos que eu gostaria de falar. E o segundo ponto refere-se às obras e às coisas que o professor Guilherme colocou. Parabenizá-lo ao professor Guilherme, ao professor Francisco Reiter, ao Bento, por todas essas melhorias necessárias, essas modificações. E eu acho importante que nós tenhamos a oportunidade de vê-las, porque assim, justamente, podemos ter uma ideia da complexidade que é tocar uma instituição do porte da FOP. E, uma pergunta somente, que acho que talvez seja importante, que é como está a tramitação dos nossos prédios. Eu acho que esse é um anseio muito grande. Então, como que está isso? Se há alguma notícia em relação a esse aspecto. Aproveitando só o que o professor Enilson falou, também tive chance de acompanhar as atividades ontem, realmente foram muito proveitosas. Amanhã, o professor Eduardo, com toda a sua didática, com toda a sua maneira de expor, o humor, inclusive, dei muita risada lá. E o treinamento foi espetacular. Essa manobra de Heirich, eu já vi em algum momento, mas nunca treinei para executá-la, caso fosse necessário. E, realmente, uma vez por ano, um treinamento desse tipo é algo que precisa ficar sedimentado aqui na FOC. Desfibrilador, nós já temos, lidamos com muitas, muitas pessoas. E o que o professor Eduardo colocou é que talvez a gente não use nenhuma manobra aprendida ontem, aqui. Talvez isso seja pouco provável. mas talvez a gente use o que aprendemos ontem dentro de casa. Então, é importante. E poderia ser aberto para todos, quem quisesse fazer. Ontem foi para os professores para exatamente coincidir com o dia de avaliação. Mas, qualquer pessoa acho que poderia fazer o treinamento para ter essa capacitação. com relação aos prédios, realmente é algo que gera muita ansiedade. Ninguém mais que eu, que o Chico, que o Bento, gostaríamos de ver esses prédios iniciados e finalizados. Então, é uma busca praticamente diária para saber qual a tramitação dos dois processos, que sabemos até de cor os números já. Um deles voltou na semana do dia 12 de outubro. Na verdade, os dois voltaram ao mesmo tempo. Inúmeros volumes. No dia 10 de outubro, quando eles chegaram, a Jaqueline prontamente, ela que precisa atender, às vezes, algum questionamento. Então, é um questionamento da licitação ou é um questionamento da procuradoria, para que o processo entre em licitação. O centro clínico, o questionamento era muito simples, ela já respondeu, o processo saiu daqui no dia 11, na véspera do feriado, e está na procuradoria para análise da resposta dada pela Jaqueline. O edifício de clínica e pré-clínica, os questionamentos eram um pouco maiores. Ela precisou trabalhar até o dia 14, 13, porque a solicitação é que a planilha de custos fosse atualizada. E ela fez isso, aplicando índices de inflação para o período em que a planilha tinha a sua data. Aconteceu que, depois que ela atualizou os valores, o custo do prédio aumentou R$ 600 mil. Entrei em contato com o chefe de gabinete para acelerar esse processo, que se não vai para a DGA licitações e lá fica, depois vai para a EPLAN para pôr dinheiro, no fim tem que vir na reitoria para o reitor autorizar. e conversando com ele, já acionamos o Zanata da DGA e o César Montanher para que o dinheiro seja colocado rapidamente. Então, o processo está no gabinete do reitor para que ele autorize esse recurso adicional para que aí vá para a licitação. Então, é um acompanhamento diário para saber em que pé que está, onde está, para tentar acelerar ao máximo esse trâmite todo, para que o processo finalmente desencadeie uma licitação e a construção dos prédios. Muito bem. Nós temos ainda no expediente 16 itens para a Ciense, passando para a ordem do dia, nós temos cinco itens para homologação e 24 itens. Itens estes que vão dos 6 ao 30 para aprovação. Já há um destaque da mesa, o item 14. Eu gostaria de fazer mais um destaque, o item 28. Eu pergunto aos membros da congregação se há mais algum destaque a se fazer. Então, com exceção do item 14 e 28, eu consulto os membros da congregação. Os favoráveis à aprovação dos demais permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Estão todos os itens aprovados. O primeiro destaque é o 14. Professor Francisco. bom, boa tarde. O item 14 é um item bastante simples. Trata-se de um aluno de pós-doc, PPPD, na área de farmacologia. Esse item, esse mesmo processo, passou na última reunião da congregação, foi aprovado sem nenhum destaque. No entanto, depois que passou esse item na congregação, chegou-se um documento da graduação aonde consta a não autorização desse aluno para atuar na graduação. Então, como não tinha esse item antes, nós precisamos resubmetê-los à congregação novamente, para que todos fiquem cientes, inclusive o orientador e o aluno de PPPD, aonde não há permissão para que esse aluno atue na graduação. Então, como a congregação é o órgão máximo, nós precisamos resubmetê-los. Resubmeter, então, a esse processo novamente. É só isso. Então, com a devida explicação, eu pergunto aos membros da congregação, os favoráveis que a aprovação do item 14 permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Item 28, é a correção que se faz necessária para o nome do curso de extensão a ser oferecido, que é o FOP 377. O nome que consta é capacitação em saúde geral e bucal para professores do ensino infantil. Com oferecimento previsto para 1º de março de 2017 a 20 de dezembro de 2017. A correção é o nome do curso. Na verdade, não é para professores. O nome correto do curso é capacitação em saúde geral e bucal para profissionais que atuam no ensino infantil. Essa correção inclusive se faz necessária nos anexos de tramitação nos pareceres onde esse processo tramitou. a correção do nome do curso em todos esses documentos. Por isso o destaque. Professor Flávio. Já que vai corrigir, precisaria corrigir também nos itens. Como coordenadoria de pós-graduação na verdade acho que é CCSEX. Só para corrigir isso também. Ótimo. Então o item 28 com as devidas explicações e a correção mencionada pelo professor Flávio os favoráveis à aprovação permaneçam como estão os contrários se manifestem abstenções item 28 aprovado. Não havendo mais destaques declaro a reunião encerrada. Obrigado a todos. tchau. Tchau.